Quem diria, nó de camaro dentro da periferia E fala do leão, sejam todos bem-vindos meus amigos Eu me chamo Renatinho Costa E esse aqui você já sabe papai É o canal Fala do Leão que traz as notícias do Clube do Remo Pra você meu amigo e pra você Minha querida amiga Azulina Galera no primeiro comentário fixado vai ter o link da NBET91 Clica nesse link aí Se cadastre meu patrão E aproveite a promoção do bônus de 100% no seu primeiro depósito Já falei, tá rolando série A, série B, série C Que vai começar aí Tá rolando Champions League Tá rolando Libertadores, vários campeonatos E você meu patrão, tá perdendo essa super promoção da NBET91 Quando você fizer o seu primeiro depósito aí Claro, você tem que se cadastrar nesse link que tá aqui embaixo no primeiro comentário fixado Quando você se cadastrar Você vai ganhar um bônus de 100% no seu primeiro depósito Então aproveite aí e bora ganhar um boró valendo aqui pela NBET91 Então experimente aí Se cadastre que você não vai se arrepender meu patrão Beleza? Então, pessoal, amanhã começa aí a nossa jornada A nossa batalha de sair Dessa divisão que não combina nem um pouquinho Com a nossa instituição Com a nossa torcida gigantesca Né, cara? Que é essa série C A gente tem que sair o mais rápido possível Dessa divisão Que, né, cara? O Remo não pode nem chegar perto dessa divisão Né, o nosso lugar é numa série A Essa que é a verdade Nada de série B Né, o tamanho da nossa torcida O nosso amor pelo clube do Remo Falta só o quê? Esses caras que tão lá dentro Levar mais a sério Né, cara? Levar mais a sério a nossa torcida principalmente Entendeu? Então, amanhã começa aí a nossa jornada Clube do Remo e Volta Redonda Tá, pessoal? Amanhã no estádio Baenão Né, cara? É às 17 horas 40 reais o ingresso Né, quem não puder ir pro estádio Vai passar no canal Nosso Futebol Tá, pessoal? Pra você tá acompanhando aí a partida Clube do Remo e Volta Redonda Volto a dizer Temos obrigação de vencer Esse jogo Na verdade Temos obrigação De subir Para a série B Entendeu? Esse ano Vocês vão ver o que é cobrança Principalmente nesse canal aqui Entendeu? Ninguém vai chutar cachorro morto A gente vai cobrar antes Entendeu? Nosso canal agora tem esse estilo Vocês já me enganaram muito Beleza? Vocês não me enganam mais Né, a hora de cobrar É agora, papai É agora Entendeu? Depois não adianta Mais ficar xingando dirigentes Ficar, né Soltando fogos pela venta Aí não adianta Depois não adianta Tem que cobrar antes Entendeu? Então, né Começa a nossa jornada amanhã E possivelmente o Remo vai vir com essa escalação aí Tá, galera? Marcelo Rangel Tales Bruno Bispo Que inclusive melhorou Né, mas agora a gente tem o tira tema De verdade Que é a série C Para vários jogadores aí Que se destacaram No Parazão Né E agora tem que se destacar numa série C Que o nível aumenta um pouquinho Né No Parazão, cara Quem não se destaca no Parazão É mais antes Pendurar as chuteiras Porque é um campeonato de baixíssimo nível, cara Baixíssimo nível Por isso que eu não me polgo Eu quero ver o cara jogar É um campeonato brasileiro da série C Que também não é lá Essas Coca-Cola Mas comparado ao campeonato paraense Né Não tem nem como comparar, na verdade Né, cara Então Continuando aqui Né Marcelo Rangel Tales Bruno Bispo Lidia E Natan Tá, pessoal Esse é o sistema defensivo do Clube do Remo aí Pode estar pintando o novo volante aí O Afonso Tá, pessoal Depois de segundo volante Jaderson Tá, pessoal Que inclusive Deu um fora na Mucura Ô, Mucura Só vive levando fora, hein Jaderson Segundo volante aí Tá, pessoal Pavane Silas Ribamar Né Agora dúvida Segundo os treinamentos aí Tá entre Cachoeira Né Cachoeira Kevin E Ronald Eu Na minha opinião Eu deixaria O menino Ronald Né Deixaria ele Né Dava assim Uma sequência bacana Pro Ronald Né Quem dera se fosse o Rune Né Mas eu dava essa sequência Pro Ronald Aí Né Que tá vindo jogando bem Errou aquele gol Bisonho Infelizmente Né Mas gol por gol O Ribamar Já era pra ter ido embora Há muito tempo Que já errou Mais de cinco gols De cara E o Ronald Errou um gol A gente não pode Crucificar o moleque Apesar de ter ficado mordido Né Mas Né Eu torço Pro Ronald Vim De titular aí Né Tá Essa dúvida aí Cachoeira Kelvin Ou Ronald Vou repetir pra vocês Marcelo Rangel Tales Bruno Bispo Lidy E Natan Afonso Jaderson E Pavane Silas Ribamar Cachoeira Kelvin Ou Ronald Esse é o O possível time aí Que vai enfrentar O Volta Redonda Temos que vencer Mais uma vez Porque vamos fazer Dois jogos Fora Botafogo da Paraíba E Atlético Então temos que começar Com o pé Direito aí Contra O Volta Redonda Beleza O jogador Sheldon Que foi contratado Pelo Clube do Remo Que era do Boa Vista Né O Helder Lateral aí também Segundo informação Estão regularizados Né pessoal Estão regularizados Vão Ser relacionados O que eu tenho dúvida Que eu não me informei É o atacante Mateus Lucas Né Que chegou até Até um dia desse aqui Eu não sei se ele entrou no vídeo aí Não sei se Conseguiram escrever o jogador Né Mas fiquei sabendo que Todos que chegaram Né Foram regularizados Eu tenho só essa dúvida Do atacante aí Mateus Lucas Tá pessoal Vamos aguardar aí Se esses jogadores Vão ser Relacionado Sobre o Paulinho Curuá Tem muita gente comentando aí Muitos canais Né Páginas Grupo no Whatsapp Né O Paulinho Curuá Segundo informações Né Vai ser emprestado Ao Águia Né pessoal Ele vai ser emprestado Ao Águia Uma coisa que eu tenho pra falar Tá Ele sendo emprestado Pelo Águia Vai enfrentar o São Paulo Né cara Na minha opinião Infelizmente O futebol Do Paulinho Curuá Não vai evoluir Nada Não vai evoluir Nada Infelizmente Eu sempre comento Se o Paulinho Curuá Tivesse pego Uma base boa Uma estrutura melhor Ele ia ser um jogador Muito melhor Muito melhor Né Ele não ia ser tão Estabanado Ele ia passar a bola É Dar os passes certo Ele dá muito passe errado Infelizmente Isso é culpa da base ruim Que ele teve Ele tem estatura Tem força Marca bem Né cara Mas infelizmente Tem esses problemas De fundamento aí O Paulinho Curuá Né cara Infelizmente Né Eu torço muito Pelo Paulinho Curuá Né Mas É Ele indo pro Águia O futebol dele Não vai evoluir Tá pessoal Ele tem contato Com o Clube do Remo De três anos Né Se ele for pro Águia Ele vai ser emprestado Com a ida dele Para o Águia Né Pode estar pintando De lá pra cá O Júnior Dindé Né A gente já tinha falado Aqui no canal Pode estar pintando O Clube do Remo Júnior Dindé Ele é volante Ele é volante Com uma base É um time estruturado De verdade Com uma base boa Né Principalmente Moleque novo Que é o Morronda De Filipinho Né cara Canu Que nunca mais Deram uma oportunidade Pro moleque Tiraram o João Nilson Que vinha bem O Paraguai Tirou o João Nilson Não teve explicação Né E segundo essa escalação Ele não vai voltar Não sei Qual foi a explicação De sacar o João Nilson Ele não deu Nenhuma mancada Não fez Né Tá mais fácil O pus tema Do Ícaro Voltar Do que o João Nilson Né Caramente está de olho Né Mas Eu enxergo Que o João Nilson Foi injustiçado Foi injustiçado o João Nilson Que nunca mais voltou Na titularidade Né O menino João Nilson Aí Tá pessoal Então É Vamos ver se vai ter Essa troca aí Do Paulinho Curuá É Em relação ao Júnior De Indé Tá pessoal Vamos continuando aqui Segundo informações aí Né Deve estar pintando Mais um volante Para o Clube do Remo Que é o Breno Breno de 23 anos Que jogou Né Quatro jogos Pelo Botafogo Do Rio De Janeiro Né Pode estar pintando No Clube do Remo Já jogou no Ceará Né Já jogou se não me engano No Goiás Né Passou por time Que tem bases Boa Né cara Não é possível Não é possível Que um cara desse Não vá jogar bem Uma Série C Né cara Eu fico até com medo Porque quando o cara Vem para cá Para o Clube do Remo Né Ou é uma pereba Ou os caras Estão querendo Testar Para ver se dá rodagem Para o moleque Né Mas segundo informações Esse volante Breno aí De 23 anos Pode estar pintando No Clube do Remo Que pertence Ao Botafogo Tosse dos caramba Né A gripe ainda está em mim Ainda aqui Infelizmente Tá pessoal Desculpa pela tosse aí Né cara É Tem uma curiosidade aqui O time Floresta Tá pessoal Contratou Três jogadores Conhecidos Da nossa torcida aí Né Que é o Felipe Marques O Jean Silva E o nosso querido Emerson Carioca Né Tá vendo Só o cara Pega logo emprego Fez um bom campeonato Carioca aí Pelo Nova Iguaçu Né E esse trio pode Vai enfrentar O Clube do Remo aí Jogando Pelo Floresta Jean Silva Felipe Marques E Emerson Carioca Inclusive Né Torci muito Pro Felipe Marques Vim para o Clube do Remo Muitos torcedores Não queriam Respeito a opinião Mas acho que o Felipe Marques Ainda ia dar Ainda ia dar Um caldo No Clube do Remo Numa Série C Conhece a nossa torcida Conhece o clube Né Mas eu não sei Qual é o empecilho aí Que nunca dá certo O retorno Do Felipe Marques E nem vai dar Né Que daqui a pouco Ele tá com 40 anos Aí não tem mais condições Né cara Já tá com 35 Né cara Então Né Segunda informação O Felipe Marques Teria pedido 100 mil reais Né Com 2 anos De contrato Para o Clube do Remo O Clube do Remo Não aceitou Já me falaram Que o Clube do Remo Nem procurou o jogador Aí a gente não sabe Qual é A verdade aí Né Se for verdade Isso aqui Que ele pediu 100 mil reais Com 2 anos de contrato Né Vocês não quiseram Então Então por que Trouxeram o Ítalo Né Que não fez nada 100 mil reais Pelo Ítalo Eu acho Que eu dava 100 mil reais Pro Felipe Marques Tinha muito mais chance De dar certo Né cara O Felipe Marques Mas Né cara Infelizmente Não deu certo Ele vai jogar No Floresta O Clube do Remo Pode enfrentar Vários ex-jogadores Que jogaram aqui Tá pessoal Como Lucas Marques Lucas Mendes Evandro Diego Ivo Uchoa E Vitor Andrade Né Vão estar enfrentando O Clube do Remo Na Série C Beleza pessoal Só peço uma coisa Desculpa pessoal Só peço uma coisa Né cara Que Deus ajude O Clube do Remo Tá pessoal Poxa Eu vou ser sincero Pra vocês Vou ser muito sincero Pra vocês aqui Não é Rádio Clube Pra iludir ninguém Aqui A gente fala É a verdade Nua e crua Eu dou a minha opinião Ninguém é obrigado A concordar Tá Até agora Na minha opinião Essas contratações Que o Clube do Remo Fez Pra mim É pra compor Elenco Né Porque se a gente for analisar Né Nenhum desses jogadores Vem pra ser o diferencial Vem pra reforçar De verdade Nenhum desses jogadores Pra mim Não são contratações Pontuais Era o que a gente precisava Né pessoal Mas como sempre Eu espero que esses jogadores Queimem a minha língua E se queimarem a minha língua Eu vou ficar muito feliz E eles não vão estar fazendo Mais do que a obrigação Não estão recebendo salário Então tem a obrigação De jogar bem Agora se não jogar bem A gente vai meter o cacete Vai meter o cacete Quem gostar Gostou Quem não gostar Meu irmão Pegue o beco Entendeu? Volto a dizer Pra mim Esses jogadores Que vieram Para o Clube do Remo São pra compor o elenco Não vem dizer Que são São jogadores Pra fazer a diferença Que Né Olhando o currículo Né Temos Jogadores Vindo como apostas Aí Né Tomara que Essa aposta Valha a pena Como cachoeira Né cara E Essa que é a verdade Na minha opinião Mas sempre Torcendo pro Clube do Remo Mas Dando a minha opinião Sincera Pra vocês Beleza meus amigos Não quero que ninguém Se aborreça comigo Amanhã eu espero A gente fazer Um ótimo jogo Vença o Volta Redonda De qualquer maneira Porque a receita Pra subir Pra Série B É simples É não perder Dentro de casa E empatar O que der lá fora Arrancar pontos Lá fora de casa Mas dentro de casa Meu patrão A gente não pode perder O que puder empatar Lá fora A gente empata Que essa É a receita Da Série C Beleza pessoal Então um bom jogo Pra nós aí amanhã Espero que a gente Comece com O pé direito Né Estamos de olho Nos jogadores novatos Que tão chegando aí Eu vou logo avisando Aqui é Clube do Remo Clube do Remo Com torcida de massa Torcida que cobra Entendeu Então joguem com raça Que aqui esse canal Tá de olho Em vocês E não vai Babar ovo Pra jogador Pra técnico Porque se eles fizeram Um bom trabalho Eles vão tá fazendo A obrigação deles Beleza Até amanhã pessoal Tamo junto Se inscrevam no canal É nós Papai que essa tosse Tá pegando Tamo junto Tchau